Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular para o segundo semestre de 2019 do Instituto Federal Fluminense. Eu vou fazer agora a questão 30. A questão fala assim... Maria não gosta de tomar leite gelado, por isso ela retirou 250 gramas de leite da geladeira e colocou para esquentar no fogão. Ela se distraiu com o celular e deixou o leite ferver, mas não chegou a evaporar. Como ela também não gosta de leite muito quente, teve a ideia de colocar um pedaço de gelo no leite para diminuir sua temperatura. Supondo que a única troca de calor ocorre entre o leite e o gelo, que o leite não perdeu massa e todo o processo, e que a temperatura do leite e do gelo antes da mistura são respectivamente 90 graus Celsius e 0 graus Celsius. Qual é aproximadamente a massa de gelo que Maria adicionará ao leite para que sua temperatura seja de 40 graus Celsius, a temperatura em que ela prefere o leite? Então, se a gente for olhar a questão, é uma questão de troca de calor, onde ocorre a mudança de fase do gelo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vem aqui e constrói um gráfico representando essa troca de calor. Então, eu poderia colocar aqui nesse eixo a temperatura e nesse eixo aqui a quantidade de calor. E aí a gente pode pensar o seguinte, o leite, o problema falou que estava a 90 graus Celsius. Então, o leite estava a 90 graus Celsius. Porém, a temperatura de equilíbrio foi no 40. Então, essa aqui seria a nossa temperatura ideal. Então, quando Maria colocou o gelo, a temperatura do leite, que era 90, baixou para 40. O gelo, por sua vez, ele absorveu o calor do leite, ele derreteu e depois a sua temperatura subiu até o 40, certo? Então, se a gente for pensar, eu tenho aqui Q1, Q2 e Q3. São três partes de calor que estão acontecendo. O derretimento do gelo, o gelo que já virou água e foi até 40 e o resfriamento do leite. Então, eu posso dizer que Q1 mais Q2 mais Q3 vai ser igual a zero, porque ocorreu o equilíbrio térmico e eles não perderam calor para o meio. Então, vai ficar assim, ó, MCΔT, né? Que é o calor sensível do leite, mais o Q2, que é calor sensível também. Aí já é o gelo que virou água, mais o gelo na fusão. Tudo isso igual a zero, beleza? Então, agora vamos, já que a gente já construiu a relação que a gente vai usar no problema, vamos pegar os dados do problema, certo? Qual é a massa do leite? Ah, bola, a massa do leite, ela deu lá no início, ó, 250 gramas, beleza. Então, 250 gramas. Qual é a massa do gelo? A bola, a massa do gelo, é o que eu vou encontrar. Os calores específicos estão aqui, né? E as temperaturas estão representadas no gráfico. Agora é só substituir os valores e resolver. Lembrando que esse cara aqui é o leite, certo? Esse aqui é o gelo que virou água, certo? E aqui é o gelo, certo? Então, aquele último lá é o gelo, certo? Só para a gente se situar. Então, a gente vai fazer agora a substituição dos valores aqui. Qual é a massa do leite? A bola é 250. Qual é o calor específico do leite? Calor específico do leite é 1, certo? E a variação de temperatura? E bola, a inicial é 90, a final é 40. Então, vai ficar o quê? 40 menos 90. Mas, qual foi a massa do gelo que virou água? Não sei. É isso que eu vou descobrir. Qual é o calor do gelo que virou água? Que, no caso, seria o calor específico da água. A bola é 1. E qual vai ser a variação de temperatura? De 0 a 40. Então, vai ser 40 menos 0. Mas, qual é a massa do gelo? Não sei. E qual é o latente de fusão do gelo? Latente de fusão do gelo é 80. Tudo isso igual a zero. Beleza? Então, a gente vai ter aqui, ó. 250 vezes 1 vai ser 250. 40 menos 90 vai ser menos 50. Mais, 40 menos 0, 40. 40M, não é? Mais 80M. Tudo isso igual a zero. Beleza? Então, 250 vezes 50 vai me dar 12.500. Divididos por 40 mais 80, 120. 120, tudo isso é M. Então, fazendo essas contas, eu chego ao resultado de 104,1 gramas de gelo. 104,1 gramas de gelo é a letra B. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço. Sobraço. Up. Impregüi.